E nós pedimos para que essas pessoas que continuam cantando, a cantar, que viessem para cantar os grandes sucessos. O que você vai cantar para a gente? É o Bom Para Morar que foi o meu primeiro sucesso, foi a minha primeira música, meu primeiro disco em 83. Foi quando eu estirei no Chacrinha. Você tem que se agitar, não se deixe resfriar. Descrito, trato e pôs, pense somente nós dois. É bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral. Não diga nada pra ninguém, mas é nesse que vai e vem, que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais. É bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral. É bom para o moral, é bom para o moral. É bom para o moral, é bom para o moral. Aproveite muito mais, você sabe como faz, você não vai pagar nenhuma taxa de usar. É bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral. É bom para o moral, é bom para o moral. É bom para o moral, é bom para o moral. Mas tem que se ajudar Não se deixe esfriar Deixe tudo pra depois Pense somente em nós dois Vule, vule, dança, dança Vule, vule, dança, dança Para frente, para trás Para frente, para trás Vule, vule, dança, dança Vule, vule, dança, dança É bomba, é bomba, é bomba Beleza? Obrigado, Rita Obrigado você, paixão Ele já sempre volta